Que mistério pode haver nas lágrimas de uma mulher Onde esconde os seus segredos E os momentos de aflição da luta e morre de suas mãos Onde esconde os seus medos No abandono do seu pranto eu me perdi Não sabia o que dizer pra consolar Tive raiva dessas mágoas que puseram em você Tive pena dos que nunca te puderam conhecer Que mistério pode haver nas lágrimas de uma mulher Onde esconde os seus segredos E os momentos de aflição da luta e morre de suas mãos Onde esconde os seus medos Sinto muito cada dor que te mandou E que modificou seu jeito de amar E os estragos improváveis de carinho de curar E os escudos invisíveis para o homem penetrar A noite começa o dia de quem busca emoções A adrenalina aumenta e desifica as paixões E o dia de quem busca emoções Um bar e tem sempre um motivo Os gole deixa sempre aquecido E estampa o desejo em chamas E uma grande ilusão Os copos vão bailando no vento E a mente viajando no tempo E o querer pode em poucos segundos se realizar Quando você pega com jeito gostoso e enrosca Ela gosta Ela gosta Um cheiro no cangó de um chum-sum No ouvido e uma roxa Olha o Firmino já chegou Chegou, chegou, chegou Pra nossa festa começar Eu já avistei o meu amor Por ela eu vou me apaixonar Olha o Firmino já chegou, chegou, chegou Pra nossa festa começar Eu já avistei o meu amor Por ela eu vou me apaixonar De cara a cara A gente rala A gente aperta Bem gostosinho Faz meu beijinho A nossa festa De cara a cara A gente rala A gente aperta Bem gostosinho Bem gostosinho Faz meu beijinho A nossa festa A rocha Aperta Me abraça Me beija Cola em mim O seu suor Tem sabor de cereja A rocha A rocha A rocha Aperta Me abraça Me beija Cola em mim O seu suor O seu suor Tem sabor de cereja Olha o Firmino já chegou 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 Pra nossa festa começar Eu já avistei o meu amor Por ela eu vou me apaixonar Olha o Firmino já chegou 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 Pra nossa festa começar Eu já avistei o meu amor Por ela eu vou me apaixonar De cara a cara A gente rala A gente aperta Bem gostosinho Faz meu beijinho A nossa festa De cara a cara A gente rala A gente aperta Bem gostosinho Faz meu beijinho A nossa festa A rocha A rocha Aperta Me abraça Me beija Cola em mim O seu suor Tem sabor de cereja A rocha Aperta Me abraça Me beija Cola em mim O seu suor Tem sabor de cereja Fala em mim 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 Legenda por Sônia Ruberti